Música Cabelo recém cortado, reco estilo soldado Camisa, gola, polo, bermuda, tênis zerado Por vai ser o que? Basta eu saber Tu me conhece, mas eu não conheço você Fica zero a zero, vê se não esquece Respeito pra quem tem, ideia pra quem merece Eu vou aonde eu quero, as minas me adoram Os pela fingem que não vê, mas não ignoram Eles lá, vê o cara, do jeito que tem que ser Eles lá, vê o cara, cada um no seu lazer Veja bem, rola, tu quer aparecer Joga o gol no talão pra cima Yeah, yeah Abenço, Jogão Tchê, 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 tchê Então vai lá, vamos que vamos Pensei Quero ver Vai pra cima É com muito orgulho que eu recebo aqui a curva e toda a equipe com esse grande evento Aqui traz entretenimento, lazer, resgata tudo aquilo que as pessoas buscam E uma vez que já a Peri não tem essas proporções e essas modalidades de esporte De tudo isso que está acontecendo aqui Então acabamos desfrutando mais e se divertindo mais E abrindo aí precedentes para aqueles que não tiveram oportunidade Por ter tudo aquilo que é de melhor As pessoas se conscientizassem de elas saírem da rua, entendeu? Saírem dessas coisas, vim praticar esporte Que é uma coisa saudável, faz bem para todo mundo Olha, eu nunca presenciei ao vivo nenhum evento dessa natureza Nem aqui e nem em outro lugar Sempre vejo pela televisão Aí eu estou achando ótimo, excelente Espero que aconteça outras vezes Faz barulho para as duas equipes, aê! Eu vou vestir meu uniforme, o jogador não dorme, campeão da rua Eu vou invadir a sua quadra, desafia seu time e a escolha é sua Eu vou, se não tiver coragem é só assistir O time de gigante invadi Vê se não enrola, olha pra frente, passa a bola Jogada de rua que não se aprende na escola Triblando uma sequela da favela Mexo no placar com o auxílio da tabela Dois pontos mais na casa do adversário Muito barulho que põe fogo no cenário Liga brasileira de basquete Hip hop com esporte que diverte Comando o jogo com atitude de negão Voa alto, faz a cesta com os pés fora do chão Tanto uma enterrada na cara do pivô Que joga por dinheiro enquanto a gente joga por amor Quem foi jogador não espera a sua vez Arma a jogada e mete uma cesta de três Se liga, se não tiver na liga